Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Garcia, eu sou diretor de marketing aqui do Projeto Gelato e hoje eu venho dar três dicas poderosas a respeito de marketing em tempos de crise. A primeira dica é continue a nadar. O que eu quero falar com isso? Mantenha suas redes sociais sempre ativas. Chegou a hora de você informar o seu público sobre as adaptações que estão sendo feitas na sua empresa. Então se sua empresa adaptou para o delivery, para o take-out, é importante você informar todos os dias o seu público a respeito de que aplicativo que você está usando, se é o iFood, o James ou qualquer outro. No sistema take-out, quais são os horários de atendimento, quais são os processos feitos. Você vai falar com a gente, fazer o pedido pelo WhatsApp e depois a gente vai preparando enquanto você chega e a gente entrega no carro para você, tudo higienizado, tudo devidamente cuidado para não ter nenhum tipo de bactéria ali. Então é importante nesse momento você continuar o trabalho nas mídias sociais. Sempre acalmando, sempre informando para passar segurança para o seu público. Porque se você não passar segurança sobre os seus processos internos, as pessoas não vão comprar de você. A segunda dica é chegou a hora de posicionar a sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Lembra daquela frase, quem não é visto não é lembrado? Isso é pura realidade. Então se você parar todo o seu marketing digital durante essa época, quando você voltar à normalidade vai sentir um grande impacto na sua empresa. Por quê? Enquanto você não fazia nada, os seus concorrentes faziam tudo. Trabalhavam conteúdo, trabalhou o posicionamento da marca deles, trabalhou muito relacionamento. Então quando voltar as pessoas vão lembrar daquela empresa que estavam sempre ativas com ele no dia a dia. Produzindo conteúdo, colocando coisa bacana lá para eles consumirem, uma receita disso, uma receita daquilo. Enfim, funciona. Chegou a hora de trabalhar relacionamentos e posicionamento. E não tão focado em vendas. Por quê? Ninguém está navegando no Instagram, no Facebook para comprar nada. As pessoas estão lá para interagir com outras pessoas e consumir algum tipo de conteúdo que agregue na vida delas de alguma forma. Então é isso que você tem que gerar durante esse período. Muito conteúdo, muito conteúdo relevante. É sempre legal pensar como é que eu posso ajudar essas pessoas que estão em quarentena, muitas vezes com um filho pequeno. Qual o tipo de serviço, de produto que eu posso adaptar para eles? Sempre pensa nessa forma de ajudar as pessoas. Porque depois que passar todo esse período de crise, vai ser a época em que você vai começar a colher os resultados desse trabalho bem feito aí no marketing digital. A terceira e última dica é a respeito de campanhas pagas. Faça campanhas pagas. Quando eu falo campanhas pagas, eu não estou me referindo àquele impulsionar, aquele botão de impulsionar que aparece ali no Instagram e no Facebook. Eu estou falando sobre a parte profissional do Facebook de segmentação de campanhas. Qual é a diferença? Aquele impulsionar é uma forma básica do Facebook e do Instagram distribuir essa informação. Então, isso quer dizer que não tem uma segmentação, entende? Então, qualquer pessoa está vendo o seu anúncio, vai lá, curte, enfim. Muitas vezes nem segue a página, não converte em nada além de uma curtida. Então, é importante que o investimento seja feito com sapiência durante esse momento. Então, se você não entende muito de Facebook Business e tudo mais, é importante buscar aí um profissional para fazer essas campanhas para você, para que você tenha engajamento e encante o novo público. Alcance, saia da bolha, né? Se você tem lá 10 mil seguidores, chegou a hora de alcançar 20, 30. Aproveite esse momento, né? De uma forma positiva, agregando na vida das pessoas e fazendo com que outras pessoas, com que mais pessoas conheçam a sua empresa, sua marca, seus serviços. Então, espero ter ajudado com essas três dicas e a gente se vê logo mais. Tchau!